Sede do Time Rocket Bilheteria Que legal! Hoje é dia de jogo! Pepper McCracken pode fazer seu ponto de número 500 E eu quero ver isso! Um lugar na fila da frente, por favor, Bob Nós temos só uma entrada para o jogo E fica no pior setor Então tá legal Ei, o que houve aí? A entrada é minha Não é mais não, seu engraçadinho Um ponto! Eu diria que foi mais uma bola fora Ah, qual é? Jogada 1 E agora a jogada 2 Tem a jogada 3! Está fora! E eu dentro Com licença, senhor ladrão de entradas Essa foi uma jogada espetacular minha! Mas pra onde fui aquele safado de marca maior? Ah! 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 Aproveite bastante isso, idiota! Ah, seu folgado adentor! Adeus, palhaço! Mostarda! Tadeiras baratas naquela direção! Olha só! Atenção! Atenção, fãs do esporte! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! E final dois, ó... Oh, vem, 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 vem... Ah, ah, ah! Ih, sou eu! Ah, legal! Fila 57, cadeira 9! Ah! Ai, 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 ai O que foi que eu ganhei? Ei! Ah! Peraí! Foguetes não tem cabelo ruim ou tem? Não! Linha nossa! Parece que as festividades da Independência vão ser a mais cedo este ano. Devolve a minha entrada! Ai, meu! O Edwin vai ficar vendo estrelas! A CIDADE NO BRASIL Ah! 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 E agora voltamos ao nosso Jogo Novo Mau. Ai, pica-pau! Isso aqui é porque eu sou legal. Isso aqui é porque você me provocou. Isso aqui é porque eu tô sentindo muita dor. Isso aqui é pra você não brincar com essa criança que eu trago dentro de mim. Ah, espera um pouco. Sem ressentimentos, amigo. Sente-se e divirta-se. Eu não fui atingido por um caminhão, sabia? Ainda não. Roubar sua entrada foi errado e eu estou arrependido. Por favor, pode se sentar. Não, senta você. Não, senta você. Ai, é todo seu. Não, 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 todo seu. Não, não, eu insisto. Não, não, eu insisto. Minha nossa, é uma jogada forte rumo ao campo esquerdo de Peppa McCraken. Pode, deve, na certa ela vai pra fora. Pai, eu vou ficar com a cadeira. E quem conseguir pegar essa bola será o ganhador de lugares na primeira fila. Uhul! Uhul! Obrigado! Sim, senhor! Yes! Gente! Mas essa jogada do pica-pau foi um espetáculo! Diz aí, meu bom, que tal ficar com a cadeira pra você? Eu acho, eu acho essa cadeira boa. Eu gostei. É tosinha, amiga. E agora, o melhor de nosso passeio, senhoras e senhores. Nossa, é o famoso castelo de Peckinham. Todos juntos. Talvez consigam ver a rainha de relance se tiverem sorte. A cozinha real. Ai, sempre foi o meu sonho ser a cozinheira chefe. Sim, majestade. Bolo de creme e bananas flambadas saindo num instantinho. Ah, por favor, me desculpe. É assim que se comporta auxiliar de cozinha da rainha. Auxiliar de cozinha da rainha? Não, não. Eu sou o grande Leôncio, o novo cozinheiro real vindo da Suécia. Este é o meu primeiro dia aqui. Eu tenho de fazer com o meu famoso bolo sueco para a sua majestade em menos de uma hora. Você vai auxiliar o grande chefe. Nossa, se eu puder provar ao chefe Leôncio que eu sou boa de cozinha, posso me tornar a cozinheira real. Vamos, querida Winnie. Trabalhe, trabalhe. Instrumentos de cozinha contados e conferidos, senhor. Saia da frente e cheque a consistência do bolo sueco. Checar a consistência do bolo sueco? Ah, sim, sim, senhor. Vamos lá. Água salgada, mel, um pouquinho de marmelhada, até mesmo chicante. Vamos lá. Vamos lá. Como é que gente está lá, como é que é conosco? Con todos os vorsos desse. Me esquece de abrir a máquina. Tá bom, mas qual é a alavanca? Desligue! Desligue! Desligar! Tá! Podinha até o poder de servir em fogo, mas... Ai, ai, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Não, chefe Leonjo, por favor, me deixe cozinhar alguma coisa e vai ver que sou uma verdadeira maga na cozinha. Não, madame Undine. Farrar suas básicas aqui. Besunte tudo em cinco minutos ou está despedida. Mas como é que eu vou besuntar tudo isso tão depressa? O lava-pratos. Como eu sempre digo, na dúvida, improvise. Aplicador de manteiga vai resolver. Sem manteiga? Mas por quê? Ai, tá entupido! Ai, tá entupido! Ai, tá entupido! Isso, não me imponha! O que você quer fazer? Arruinar-me? Ai, 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 ai... O que é isso? Não, 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 não. Tome, 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 tome... Prontinho! Oh, não! Estamos atrasados em retruir e terminar o bolo. Caso se enrole, só irá cozinhar nas masmorras regarais. Agora, agora que eu quero ver. Mas a receita está em sueco. Ai, eu não entendo nada. Ah, eu vou colocar mel e talvez uma pitadinha disso, outra pitadinha disso. Sim, a sobremesa vai ficar ótima, com certeza. Minha nossa, eu espero que a minha auxiliar esteja mais que pronta. Ai, será que eu exagerei naquelas pitadinhas? O que é isso? Não parece ser o meu bolo? Veja o que fez com o meu famoso bolo! Ai, não! Quem é o responsável por isto? Ah, sim, majestade. Minha auxiliar aqui é responsável por tudo isto. Ela fez tudo. Tudo, tudo. É uma auxiliar? Não é mais. Isso mesmo! Está despedida! Despedida? Será promovida! Como? Como? Ele é agora minha cozinheira real. É. Adorei o bolo. E Leôncio será rebaixado auxiliar. Eu vou ser a melhor cozinheira real do mundo. Não, não, não. Eu é que sou o melhor do mundo. Não ela. Eu vou apelar a comissão sueca de sobremesas. Não seja tão dura com ele, majestade. Ele é um bom sujeito. Só é um pouquinho convencido. Que engraçado! Divertido! Ah, muito obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma